Boa notícia para o setor da pecuária nacional, a Argentina volta a importar carne em natura do Brasil. E depois de cinco anos de negociação, desde 2012 a Argentina não compra carne bovina em natura do Brasil. Isso aconteceu após o Brasil fazer um comunicado oficial à Organização Mundial de Saúde de Animal de que havia um caso suspeito, eu digo mais uma vez, suspeito da doença chamada como doença da vaca louca. Desde então, a Argentina suspendeu as compras de carne bovina em natura do Brasil, situação que agora se alterou. Embora a organização tenha dito na época que essa situação do caso suspeito de vaca louca fosse insignificante para a pecuária nacional, somente agora a Argentina colocou fim a este embargo. A liberação dos produtos brasileiros foi comunicada oficialmente na última semana, quando o Ministério, responsável por essa ação dentro da Argentina, fez a liberação oficial. Com isso, o país aqui e as indústrias frigoríficas puderam voltar a comprar, a vender carne bovina em natura para os argentinos. Segundo a Adido Agrícola do Brasil, na Argentina, em Buenos Aires, a carne brasileira vai ter espaço no território argentino, em especial por conta dos cortes diferenciados dos feitos no local e também devido à matéria-prima, que vai ser bastante utilizada nas indústrias de processamento. Isso é importante para os exportadores brasileiros, porque além de ter essa entrada de carne bovina, essa entrada de carne bovina em natura acontece de uma maneira que vem a dar notoriedade ao produto nacional, por conta da nível de exigência de qualidade que os argentinos têm. É um país tradicionalmente consumidor e mais do que isso, além disso, importa quantidades muito pequenas de carne bovina, o que deve trazer benefícios ao marketing da carne bovina brasileira.